Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou preparar um substrato para replantar umas plantas ornamentais, que é umas que eu já tenho, as que eu achei no lixo. Essas plantinhas aqui que estão no balde desde domingo à noite, eu achei no lixo da minha cunhada lá em Brumenau e claro que eu trouxe para fazer arranjo num vaso, né? E essa daqui eu já tenho ela, ela plantadinha, eu lavei todo o vegetal agora dela, porque estava tudo sujo, e ela está plantada nesse vasinho de falhanops, pequenininho, faz tempo, era uma mudinha bem pequenininha, ficou grande e assim agora vou replantar em outro vaso. E eu vou mostrar o substrato, daí plantas que eu ganhei também, ó, eu ganhei essa plantinha aqui que eu já fiz o replante nesse vaso, ganhei de uma senhora, ela falou o nome, mas já esqueci, e ela já está bonitinha aqui depois do replante, ó, porque já tem um tempo aqui que eu plantei ela, e essa aqui eu ganhei de outra, ganhei da vizinha que ela mora aqui perto, essa daqui eu não sei o nome dela, e ela disse que floriu o ano todo, mas agora ela terminou a flor dela, e ela já está brotando aqui nesse replante aqui, isso aqui é brotinho esses aqui, e esse aqui também é, e está vindo folhinhas novas aqui nesse verde aqui, ó, aí essa pessoa que me deu esse aqui, me deu também uma espada de São Jorge. Ganhei essa espada aqui que é diferente, gente, ó, eu plantei aqui porque eu não tenho mais espaço, e aí ela está junto com a espadinha, com hora pronobis, ó, plantei aqui ela, e a hora que ela aumentar eu quero fazer uma arranjo, com outras espadinhas. Ganhei esse pé de cedro, no dia da árvore ambiental, eu fui no mercado, eles estavam fazendo doação de planta, daí eu peguei esse pé e esse sabudinho de cedro, que é uma madeira nobre, aí eu tirei daquele plástico que eles deram, e já coloquei aqui nesse pet, que vai ser plantado com tudo, já está plantado aqui, né? Aí fiz bastante furo grande no fundo, aí quando eu plantar lá na chácara, eu só coloco no buraco com terra boa lá, aí eu só pego e corto assim a lateral do vaso, e a raiz vai tomando conta, aí veio com essa bebonha junto, aí eles me deram também esse gabiroba, que também fiz a mesma coisa, plantei aqui, ó, essa gabiroba aqui é a crespa, tá? Ela dá até 25 metros, 26 metros de altura. Aí quando eu fazia o replante lá na chácara, que eu for colocar ela lá, eu mostro melhor pra vocês lá dentro. Eu triturei carvão aqui nesse saco aqui, ó, que é pra evitar de respingar na gente, né, pedaço de carvão, aí eu faço assim, eu trituro nesse saco aqui, com um artelo, daí ele não fica bem moído, sabe? Aí fica meio, aí os pedaços maiores eu tiro. Depois eu lavo o saco, que vai servir bastante, né? Ó, esses pedaços grandes assim eu tiro fora. Carvão tem que ter, né, e aqui é a palha de arroz carbonizada, e vou colocar dois potes desse aqui, ó. Esse substrato aqui eu fiz pra plantar as peperômias, dois potinhos desse aqui de substrato de palha de arroz carbonizada. Aqui é terra de esterco de gado aqui. E aqui, essa terra aqui é uma terra comprada que eu comprei porque aqui na horta tem muita verdura, e não dá pra tirar a terra ali da horta. Então, eu comprei um saco, e uma parte tá aqui. Esse aqui é humus de... Que é humus, é esterco de gado. Aí não preciso adubar a planta tão cedo, porque esse daqui já é um adubo poderoso, tá? Esse aqui também é bom pra deixar uns três dias na água, e depois fazer rega nas plantas. Então, foi três desse, né? Três. Quatro. Eu quero fazer bastante substrato, porque eu tenho bastante replante pra fazer. Depois eu vou ter de planta, de orquídeas terrestres, daí vou usar esse substrato aqui pra fazer. Agora a cinza. Essa. A cinza, acho que eu vou colocar um pote desse aqui. Essa aqui eu trago lá do pai, né? Ela dá fogão a lenha dele. Aqui, eu triturei num paninho, casca de ovo. Depois de seco, eu boto... Depois de guias, pegar só a casca do ovo, eu boto lá no forno um pouquinho, e daí trituro num paninho. No liquidificador, não boto, porque risca o meu liquidificador, faz um pó danado. E aqui, junto, já tá o borra de café sem açúcar seco. Tudo isso vai aqui nesse substrato. E aí, misturar bem, né? E fazer o replante das plantas ornamentais. Eu comprei dois, dois vasos desse aqui, ó. É... Deixa eu ver aqui se dá pra ver quanto é que eu paguei. Dezoito reais nesse vaso. Daí eu furei bem, né? E já coloquei bastante isopor aqui, ó. E... E achei bonitinho também a cor dele. Aí é só... Ver se tá... Dá pra ver bem aqui o replante, né? É... Arrumar bem aqui pra vocês verem, né? Esse tanto aqui de isopor que eu faço, assim, ó. Aí economiza bastante no substrato. E agora eu tô começando a usar a luva, gente, porque eu tenho pegado uns fungos aqui na minha zunha, tá? Não é aquele que eu mostrei no vídeo, né? Mas em duas zunhas, depois, assim, pouca coisa. Então, de mexer muito nessas terras, né? Então, eu coloquei... Eu tirei desse vaso aqui, né? O... Esse comigo ninguém pode. Já coloquei o restinho desse aqui também ali no substrato. E aí eu coloco esse aqui com tudo aqui, ó. É... Vou colocar um pouco aqui, né? De terra. Vai terra, gente, pra plantar as plantas. Mas depois, como eu for fazer um replante das orquídeas terrestres, eu faço mais, porque eu deixei casca de arroz carbonizada ali e cinza, né? Mas logo chega a minha vez de lá cuidar dos meus pais em São Francisco. Aí eu aproveito e já trago mais cinza de lá. Então, é assim. Vai bastante terra. Ó, aqui tem uns pedaços de carvão, ó. Vai tudo lá pra dentro daí. Aí, uns três meses aí não precisa adubar, porque só essa terra de esterco de gado aqui, né? Já é poderoso, já. Aí eu deixei ele assim, ó. Não enche até a borda de terra. Porque depois tem espaço pra mim acrescentando. Daí, esse aqui já são as mudinhas que eu achei lá no lixo da cunhada, né? Vou vir lá no lixo dela, que vai ser feito pó de sábio. Me dá uma sacolinha aí que eu já vou levar. Mas eu vou fazer aquele arranjo já. Vou deixar ele assim, apertado, né? Pode apertar assim, ó, pra firmar bem. Já bota essa folhinha ali pra servir de adubo. E esse aqui, eu acho que eu vou colocar aqui. Aí é só... Fincar ele assim, ó. E aí, não precisa colocar mais terra aqui. Ó, foi bastante terra, né? Quase não sobrou nada. E eu... Três mudinhas nesse vaso. Ficaram lindos, aí planta, porque o outro... Esse aqui eu não mostrei pra vocês, pra não ficar muito longo o vídeo. Porque foi igual a esse aqui, sabe? Esse aqui eu quis mostrar, porque daí eu quis mostrar que eu tirei com tudo do vaso, né? Ela tá linda, essa planta minha aqui, ó. Mas as mudinhas que eu achei no lixo dela lá, também vão ficar lindas. Esse aqui dá pra... Eu vou deixar ele se fazer aqui na varanda. E depois eu quero cultivar ele lá dentro de casa. E o tamanho do vaso ficou bom. E esse aqui ficou maravilhoso. Nem dá pra dizer que é planta achada no lixo, porque eu deixei na água, ele hidratou bastante. É muito linda essa glaonema aqui. Ficou maravilhosa. Olha só, se for comprar um vaso assim, gente, é mais de 50 reais, tá? Com essas plantas formadas assim, ó. Bem lindo, porque aí tem o vaso, tem o substrato, né? Então era isso aí, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva, se é novo aqui. Ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu posto. E deixa o seu joinha, que ajuda muito. E saúde pra todos.